Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e começa uma semana extremamente importante para o mundo dos games. É a semana da Gamescom 2015 e pode ficar esperto porque uma semana tão especial merece o que? Uma cobertura super especial aqui no meu canal também. Eu vou trazer todas as informações e vários vídeos com trailers e gameplays que forem apresentados nas conferências por lá. Vai ter evento da Microsoft, Activision, Electronic Arts e Blizzard. A gente deve ter revelação de novos games e mais informações de games importantes no evento. Infelizmente Sony, Nintendo e Ubisoft não quiseram participar com eventos na Gamescom desse ano, mas novidades dos seus games devem aparecer por lá também. Então fique esperto que nos próximos dias tem cobertura especial da Gamescom 2015 aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever para não perder todo esse conteúdo, beleza? Até mais, valeu e tchau!